Hoje, você vai ver tudo que você queria saber, mas nunca soube, sobre ferramentas. Essa aqui é a primeira aula do nosso curso Maker. Sim, a gente montou um curso para você aprender a fazer em casa várias coisas e com esse conceito novo da cultura Maker, que é usando eletrônica, impressora 3D, Arduino, corte a laser, a gente vai ver tudo isso. A gente preparou 15 aulas, as aulas estão divididas em dois vídeos, sempre o primeiro vídeo é uma aula um pouco mais explicativa, mais teórica. E no segundo vídeo, a gente tem um projeto. O primeiro vídeo a gente vai publicar nas quintas e o segundo vídeo do projeto aos sábados. São 15 aulas que vão até junho agora de 2019. Vai ser muito legal. Para começar, a gente preparou uma aula bem básica sobre como funcionam as ferramentas. Tem esse painelzão lindo novo que você está vendo aqui atrás, tem um monte de ferramenta pendurada e todo mundo olha e às vezes pergunta, mas Iberê, você usa tudo aquilo? Sim, a gente usa tudo aquilo. Para falar a verdade, eu acho que essa ferramenta aqui eu nunca usei, mas como ela era do meu avô e eu acho muito bonita, é um arco de pulo, uma furadeira manual, eu deixo aqui por bonito mesmo. Então, para que você possa olhar esse painel e poder entender basicamente como funciona cada ferramenta, até na hora de comprar a ferramenta, saber se você precisa mesmo dela ou não, na hora de fazer um projeto e entender qual é a sua necessidade, você usa uma lima, uma grossa, uma chave de fenda, uma chave phillips, uma chave de boca, a gente preparou essa aula aqui. Vamos começar pelas ferramentas elétricas com uma que vocês sabem que eu sou fã, que é a pistola de cola quente. A cola quente é muito bacana, primeiro, porque é uma cola que tem bastante volume, ela preenche buracos, então se as duas superfícies não estão se encostando muito bem, ela preenche todo aquele lugar. Ela seca muito rápido, na verdade ela endurece muito rápido, então é uma cola que dá para usar com bastante praticidade e ela é extremamente barata. Tem dois tipos de refil da cola quente, essas pistolas maiores usam refil de 11mm e aquelas menorzinhas usam refil de 7mm. Aqui a gente prefere o de 11mm porque usa muita cola, esse aqui pequenininho iria acabar muito rápido. Duas coisas que as pistolas de cola quente podem ter que dão um plus, o primeiro é um gatilho que você possa colocar os quatro dedos. Porque se for usar muito a cola quente, durante muito tempo, chega uma hora que o seu dedo não aguenta mais, então é melhor usar os quatro dedos que vai cansar muito menos. Outra coisa é o interruptor, porque se você for parar, continuar, parar e continuar, você não precisa ficar colocando, tirando a tomada o tempo inteiro. E é bom lembrar que cola quente queima a mão da gente, então apesar de não ser muito quente, se não é uma queimadura muito perigosa, pode dar algum problema. Uma vez eu fui descartar um monte de cola quente em cima de um papel e sem querer eu coloquei o braço em cima e ganhei uma tatuagem, que na verdade já saiu, estava uma mancha bem escura aqui, ficou uns dois anos morando na minha pele. Outra ferramentinha que a gente usa pra caramba aqui é a Serra Tico Tico. Ela é barata, é segura, corta metal, madeira, um monte de coisa, faz corte em todos os formatos que você quiser. E é isso, vamos ver como a bichinha funciona. Tem algumas coisas bem parecidas com a furadeira, o gatilho dessa aqui também tem controle de velocidade, eu não vou ligar porque faz um barulho desgranhento. Aqui tem um botãozinho que você consegue travar ela ligada, ajuda se você precisar usar as duas mãos pra mexer de algum jeito diferente. Em cima ela tem um controle de velocidade, em que você escolhe a velocidade máxima, então o gatilho vai acelerando a máquina até o limite que você colocou aqui em cima. E tem a serrinha que você coloca na ponta. Você pode ver que aqui tem comprimentos e formatos diferentes. Essa aqui é uma serra de madeira, os dentes são bem separados, então ela come bem rápido a madeira. É bem comprida também, pra você poder cortar madeira grossa. Essa aqui é uma serra que serve pra metal, corta madeira também, na madeira ela dá um acabamento bom, porque o dente é pequenininho. Aqui a gente tem uma serra fina, que ela serve pra você poder fazer várias curvas sem quebrar a serra. O encaixe da serra na máquina depende do tipo de máquina. Essa aqui tem um engate rápido, então é só você colocar a serra aqui, puxa um gatilho aqui em cima, ela já tá colocada. Na hora de tirar, é só puxar o gatilho e ela sai. Tem ainda dois controles que uma tico-tico pode ter. Um deles é inclinar a base, então eu puxei essa alavanca, e eu consigo, por exemplo, cortar torto assim, cortar num ângulo diferente de 90 graus. Vai sair um corte assim. O outro controle é esse aqui, ele tá no zero, e eu consigo virar a chavinha até a três, que é a ação pendular. Então a serra, ela trabalha pra cima e pra baixo. Se eu ligar essa ação pendular, ela dá uma empurrada pra frente também, além de pra cima e pra baixo. Isso faz com que a máquina fique muito mais veloz, mas isso não é bom pra você cortar com muito acabamento, muito detalhe, e também não é bom pra fazer curva. Então é um tipo de corte pra você cortar coisas rápidas. Cortar coisas rápidas. A Tico-Tico tem algumas desvantagens. Uma é que ela é lenta, se você for cortar uma madeira muito grande, é muito melhor ter uma serra circular, dá que ela se faz e já vai. E a segunda é que ela não é boa pra fazer cortes muito retos. Então você vai segurar na mão, sempre vai ter uma imperfeição. Pra fazer coisas pequenininhas, a gente tem aqui essa micro-retífica. Ela é bem útil quando você precisa desbastar, lixar, cortar coisas delicadas. Ela funciona como se fosse uma furadeira de alta velocidade, só pra você ter uma ideia, deixa eu ver aqui, vai até 32 mil RPM, 32 mil rotações por minuto. O grande chance aqui são essas pecinhas que você usa na ponta, então agora tá usando uma lixa, por exemplo, mas eu posso colocar um rebolo pequenininho de esmeril, alguma coisa pra polir. Eu tenho até cortador de vidro aqui pra micro-retífica, que a gente ainda vai fazer uma experiência de um mini tornado de fogo. Uma coisa que eu acho que isso aqui é quase insubstituível, é quando você tem um parafuso, que já tá dentro da madeira, dentro de algum lugar, e você estragou a fenda dele. Então não tem mais como tirar aquele parafuso dali. Você usa um disquinho de corte de metal desse aqui, você refaz a fenda do parafuso, você faz um novo corte em cima do parafuso, você abre uma fenda nova e consegue tirar. A maquininha que poupa muito trabalho é essa aqui, é a lixadeira orbital. Ela tem esse nome porque ela dá umas voltinhas, assim, na lixa, parece uma órbita. Ela usa um quarto de lixa, então ela é uma lixadeira orbital de um quarto de lixa, porque você divide a folha de lixa em quatro e coloca aqui. No caso, essa lixa vai pro lixo, porque ela tá furada. Mas aí é só enroscar a lixa nesses prendedores que ela tem, tem um prendedor que parece um arame, e ligar, não tem controle nenhum. Próxima máquina é um soprador térmico. Ele é como se fosse um secador de cabelo turbinado. A diferença é que chega numa temperatura absurdamente maior que um secador de cabelo, por isso eu não recomendo que você seque o seu cabelo com um soprador térmico, a não ser que você queira ficar sem couro cabeludo. Isso aqui chega até mais ou menos uns 600 graus Celsius. Assim como o secador de cabelo tem um controle aqui de velocidade, um e dois, mas tem um controle de temperatura também, que vai, a gente consegue deixar a resistência maior ou menor, o resistor maior ou menor, e com isso ele vai ficar mais quente ou mais frio. Isso serve pra secar coisas, serve pra moldar peças, enfim, qualquer coisa que você queira esquentar no meu cidade muito rápido. Nosso painel novo, a gente tem agora um esmeril. Esmeril é esse motor aqui que na ponta você consegue colocar uma peça que pode ser um rebolo de pedra, que nem esse aqui. Serve pra gente afiar a coisa, desbastar metal. Mas pode colocar alguma coisa também pra lustrar, etc. Qualquer coisa redonda que você consiga girar no esmeril. Ele tem um parente que é a esmerilhadeira. Essa aqui é uma das ferramentas mais perigosas que a gente tem no Manual do Mundo. Tem gente por aí que chama de lagarto. O nome certo é esmerilhadeira. Ela tá com uma lixa, mas você pode trocar, colocar um disco, por exemplo, de corte de metal. Ou pode colocar um disco um pouco mais grosso, em que vai ter uma função parecida com o esmeril, que é de desbastar o metal. Na hora em que você solda alguma coisa, por exemplo, ficam umas bolinhas meio feias. Ali dá pra passar uma esmerilhadeira em cima pra tirar aquela parte feia e ficar um ferro mais lisinho, bonitinho. A gente usou isso aqui pra cortar um extintor de incêndio no meio. O outro parente próximo do esmeril é a lima. A lima é essa ferramenta manual aqui, então vamos entrar agora nas ferramentas manuais, que serve pra você desbastar ou você fazer acabamento, afiar metais. Tem dois tipos de lima. Tem a lima mursa e a lima bastarda. A lima mursa é pra fazer um acabamento mais fino. Essa aqui é uma lima mursa, por exemplo. Se você passar a mão nela, você percebe que as ranhuras delas são bem pequenininhas, então você consegue fazer coisas bem delicadas com ela. Essa aqui já é uma lima bastarda. Então se você olhar, os cortes dela são bem distantes. Ela arranca muito metal na hora que você passa. No caso, essa aqui o meu vô transformou num formão, porque ele deve ter usado demais essa lima. Ela falou gasta, aí ele fez um arredondamento na ponta pra usar no torno. Uma coisa importante lembrar é que tem lima de tudo quanto é formato. Então tem lima triangular, quadrada, redonda, meia cana. Tudo isso porque dependendo da ferramenta que você vai afiar ou do que você quer desbastar, você vai precisar de um formato diferente. O equivalente a lima pra madeira, essa aqui é a grosa. Se você olhar de perto, você vai ver que ela tem uns dentes bem maiores que a lima. Se você precisar desbastar a madeira, acertar um furo, tirar um canto, alguma coisa assim, essa ferramenta você vai usar. Olha só, em ação. Finalmente a gente chegou nos alicatinhos. Vamos começar com o mais comum, que é o alicate universal. Os alicates funcionam com base em alavanca, né? Você mexe um monte aqui, ele mexe só um pouquinho aqui. Então serve pra você segurar alguma coisa com muita firmeza. A ponta do alicate universal serve como uma pinça, pra você pegar uma coisa, segurar. E logo embaixo disso, o que tá mais perto do eixo, pra ter mais força, é o corte. Então pra você cortar arame ou qualquer coisa assim. Uma curiosidade que eu não sabia sobre o alicate universal. Essa vai dar joinha mesmo pra você que é especialista em ferramenta, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Pra que o corte funcione muito bem, uma parte tem que chegar até a outra, certo? Pra você conseguir cortar um arame, por exemplo, os dois lados do alicate tem que se encostar ali. Só que pra isso acontecer, a ponta do alicate não pode encostar. A prioridade tem que ser da região do corte. Então se você olhar qualquer alicate universal, você vai ver que existe uma frestinha aqui na ponta dele. Por mais que você aperte, vai sobrar um espacinho por onde ainda pode passar a luz. Vários alicates têm isolamento elétrico. Isso quer dizer que o eletricista pode cortar um fio por onde tá passando energia, e mesmo assim ele não vai tomar choque. Normalmente vem escrita a tensão máxima que o alicate aguenta, que o isolamento do alicate aguenta. Esse aqui tem escrito aqui mil volts, esse outro alicate também aguenta mil volts. E ele também tem essa orelhinha em cima por causa disso. Quando você tá usando o alicate, se você tiver com o alicate segurando alguma coisa, que tá passando energia elétrica, você não vai escorregar a sua mão e encostar no metal do alicate e tomar um choque. Essa orelhinha não deixa. Lógico que isso não significa que é pra você ficar testando o alicate por aí segurando o fio energizado, fechou? O outro alicate super útil é o alicate de corte. Mas me merece, se o alicate universal já faz cortes, por que que eu vou querer um alicate de cortes? Porque no alicate de corte, o corte vai até a ponta do alicate. Isso significa que você consegue alcançar coisas que o alicate comum não consegue. Por exemplo, se eu quiser cortar esse fio que tá passando aqui, rente a parede, eu pegar o alicate universal, ele não consegue alcançar o fio. Em compensação, o alicate de corte, eu posso acabar com a internet do Manual do Mundo nesse mesmo instante. Outro alicate que as pessoas deviam dar mais valor é o alicate de pressão. Ele é igual a um alicate comum, a diferença é que depois que você aperta, ele mantém o aperto. Como é que funciona isso? Eu vou pegar esse prego, por exemplo, eu coloco aqui no alicate e travo. E aí, ó, o prego tá preso no alicate. Então, eu consigo ficar com as mãos livres enquanto eu tô trabalhando ou consigo não ficar apertando o alicate o tempo todo enquanto estiver trabalhando. Se eu quiser afiar esse prego, por exemplo, eu consigo fazer um trabalho muito mais preciso ali no esmeril do que se eu tivesse que ficar segurando o tempo todo com o alicate comum. Só que é muito útil também quando a cabeça do parafuso tá toda destruída e você precisa tirar o parafuso, mas nesse caso, se ele já tiver um pouco pra fora, né? Se você tiver a cabeça do parafuso que você consiga pegar. Aí você vai lá, morde a cabeça do parafuso, né? Regula aqui atrás pra ficar o tamanho certo. Trava e solta o bichinho. Dois perigos do alicate de pressão. Primeiro é que ele pode destruir as peças se você estiver mexendo. Então, não é legal colocar madeira, por exemplo, no alicate porque ele moe a madeira. A outra coisa é que na hora que você fecha o alicate, se você colocar muita força, ele vai fazer... E às vezes você tá com o dedo aqui no meio ou tá com um pedacinho de carne aqui. Isso já aconteceu comigo e dói demais. Se você precisar segurar alguma coisa com muito mais robustez, com muito mais segurança, segurar com segurança é meio estranho, mas você pode usar uma morsa que você encontra nas lojas aí como torno de bancada. A gente instalou agora aqui no Balcão Novo do Manual do Mundo. Tem vários outros tipos de alicate. A gente não usa muito aqui no Manual do Mundo, mas tem uns alicates de trabalhos mais delicados, tipo alicate de meia cana, bico torto, alicate de bico redondo. São pra coisas mais delicadinhas, quando você precisa dar uma volta no arame, entortar pontinha de alguma coisa. Quando a gente for falar de eletrônica, a gente vai usar esses alicates menores. Esse bichinho aqui dispensaria apresentações se não fosse pelo nome dele. Você deve conhecer como martelo comum. O nome certo desse negócio é martelo de unha. Justamente por essas orelhinhas ou essas unhas que ele tem aqui atrás. A parte da frente é meio óbvia, a gente sabe que é pra bater prego. Mas a parte de trás, ela serve pra tirar o prego. Vamos ver. Aproveitar pra falar, sempre que você for prender madeira na morsa, você coloca duas outras em volta, como um calço, pra não marcar a madeira. A mesma coisa serve quando você for bater direto o martelo na madeira. Por exemplo, você quer alinhar alguma coisa com o martelo, dá umas batidinhas ali pra alinhar, então você não pode bater direto na madeira, tá? Por exemplo, se eu fosse bater nesse balcão, você usa um pedacinho de madeira como calço. pra não machucar a outra madeira. Também existe o martelo de borracha, né? Que também se chama... Esqueci o nome dele, tava no meu roteiro aqui, mas não lembro. Na real, eu não achei outro, mas mesmo que não tem problema, porque em todas as lojas fala o martelo ou marreta de borracha. Ele serve, por exemplo, se você for assentar um azulejo, você quer alinhar um azulejo, dá umas batidinhas pra ele assentar ali, você não vai usar esse martelo, você vai quebrar o azulejo na mesma hora, você usa o martelo de borracha. A marreta, que a gente botou esse nome de inteligência nessa aqui, serve justamente pra você, quando não conseguir fazer a coisa de um jeitinho delicado, você vai na inteligência pra derrubar uma parede, por exemplo. Também tem um martelo que se chama de malho, matéria de madeira, pra você bater formão, etc. Madeira com madeira, fica uma coisa mais macia. E um monte de outros tipos de martelos, que não convém a gente fazer uma lista gigante de martelos aqui, tipo martelo pena, martelo... bola aí, se você não conhecia o mais novo membro da família, esse aqui é o jeitinho. Pra resolver as coisas com jeitinho. Qualquer dia a gente usa ele. Chegamos numa parte muito importante, que eu gosto bastante, que são os tipos de parafuso. Pra que serve? Qual a diferença de um chave Phillips pra uma chave fenda, pra um parafuso de cabeça sextavada? Quais são as ferramentas que a gente usa pra apertar ou desapertar esses parafusos? Quais são as diferenças entre essas ferramentas? Um dos parafusos mais comuns é o Phillips. Ele tem esse nome porque ele foi inventado por um carro que se chamava Henry Phillips. Ele também é chamado de fenda cruzada. Se você olhar de perto, ele é uma cruz, um buraco em forma de cruz. Isso faz com que tenha quatro posições diferentes pra você encaixar a chave. É muito fácil de encaixar a chave. E também quando chega no final, você tá no final do aperto, a chave solta com facilidade. É por isso que ele vai muito bem, tanto na chave Phillips quanto na parafusadeira. O outro parafuso muito comum é o parafuso com a cabeça de fenda. É uma fenda simples, é só um risco, né? Você usa a chave de fenda para o parafuso de fenda. Desvantagem desse parafuso, ele só encaixa em duas posições diferentes a fenda. Então, na parafusadeira é bem mais chato de usar. A chave escorrega do parafuso enquanto você tá parafusando. Então, ela vai escapar com bastante facilidade. Na parafusadeira, isso fica bem pior. Mas a vantagem é que ele consegue dar mais aperto do que a chave Phillips. Então, se você precisar pra alguma coisa de muito aperto, é melhor usar o parafuso de fenda comum. A gente tem evitado de usar esse parafuso aqui no normal do mundo. Tudo que tá aqui atrás foi feito com o parafuso Phillips. O próximo parafuso é o de cabeça cestavada. É praticamente um símbolo da mecânica. É super usado em carro, bicicleta, qualquer tipo de máquina. A contraparte dele, a parte que encaixa nele é a porca, que também é cestavada normalmente. E tem muitas chaves diferentes pra você apertar ou desapertar o parafuso de cabeça cestavada. A mais comum é a chave de boca. Essa chave aqui, comunzinha. Essa aqui, por exemplo, é 14-15. Significa que aqui tem uma abertura de 14 milímetros, aqui uma de 15 milímetros. O nome técnico dessa chave é chave fixa. Então, se você for comprar, talvez seja melhor procurar sim. Ela encaixa aqui na cabeça do parafuso. Não tem muito segredo. Tem uma curiosidade interessante. Você pode perceber que a cabeça é levemente torta, né? A ponta da chave, ela não é reta. Ela fica meio de lado, assim. Isso por quê? Na hora de você encostar no parafuso, você teria seis posições diferentes, certo? O problema é que se você tiver em um lugar muito apertado, você encaixa no parafuso, vai dar o aperto e não dá mais, né? Alguma coisa está atrapalhando. Quando você vai para a próxima posição, a chave não vai porque está muito apertado. Como ela é torta, você vira a chave ao contrário e você ganha mais uma posição intermediária. Então, você vai virando a chave, trabalhando com ela, lugarzinho apertado, e é por isso que ela tem essa cabeça torta. Estou falando cabeça, mas a cabeça é do parafuso, né? Que é a boca da chave. Afinal de contas, é uma chave de boca. Então, não é que ela tenha a cabeça torta, ela só tem a boca torta. Outra chave para apertar esse parafuso é a estrela. Em vez de ter uma boca, ela tem um furo aqui com 12 encaixes diferentes. Isso quer dizer que você tem vários jeitos de encaixar ali na cabeça do parafuso e que você vai encostar em todas as faces dele, o que dá um pouco mais de segurança na hora de você apertar o parafuso. Existem algumas chaves que são combinadas. De um lado, ela é estrela e do outro lado, ela é boca. A desvantagem desse tipo de chave é que você vai precisar de uma chave para cada número. Então, se você olhar no nosso painel aqui, você vai ver que a coleção de chaves de boca, ela é metade da coleção de chaves combinadas. Olha aqui. Essa aqui é a chave cachimbo. Deve ter esse nome porque de alguma forma se assemelha a um cachimbo. Ela serve para você acessar lugares difíceis, tipo trocar a vela do carro, né? A vela do carro fica lá dentro num lugar horrível de acessar e aí você vai com a chave e tira. Uma coisa boa dessa chave é que ela tem um ótimo efeito alavanca. Então, você encaixa na cabeça do parafuso e você gira aqui em cima desse... Você gira aqui em cima e consegue uma alavanca bacana. Outra vantagem é que com essa chave você vai conseguir pegar todos os lados do parafuso perfeitamente. Ele se encaixa muito bem aqui na cabeça do parafuso. A desvantagem é que raramente você vai conseguir soltar uma porca com ela porque o parafuso não deixa. Só vai dar para soltar a porca se ela estiver bem na pontinha do parafuso. Às vezes você vai encontrar uma chave muito parecida com essa aqui só que em vez de ter um L na ponta vai ter um cabo parecido com esse. Aí ela não vai chamar chave cachimbo vai chamar chave canhão. Outra chave para esse tipo de parafuso é a chave inglesa. A vantagem é que ela é extremamente versátil. Você escolhe aqui qual é o tamanho que você quer, né? Então, você coloca aqui exatamente o tamanho da cabeça do parafuso e consegue tirar parafuso de qualquer número. A desvantagem é que ela não dá tanta firmeza quanto as outras chaves. ela vai encostar só em duas faces do parafuso então se ele estiver muito desgastado é mais difícil tirar com uma chave inglesa. Por último, a que eu mais gosto é a chave catraca com os soquetes. Você pega o soquete o soquete pode ter uma ponta igual a chave estrela ou uma ponta igual a chave cachimbo e aí você encaixa na catraca. Ele encaixa muito bem fica durinho aqui. Na hora de apertar o parafuso encaixa em cima do parafuso você gira de um lado ele gira em falso você aperta ele aperta o parafuso. Então mesmo no lugar apertado você consegue bastante agilidade para apertar o parafuso. Tem algumas catracas que para você inverter a rotação dela ou seja para você tirar o parafuso é só você virar um botãozinho aqui atrás. Essa aqui não essa aqui você tira um pedaço da catraca vira do outro lado e encaixa de novo. Agora ela está soltando o parafuso. Eu acho que esse tipo de catraca aqui ele é mais robusto ele fica mais forte o outro tipo de catraca eu tenho a impressão de que o botãozinho vai quebrar mais cedo ou mais tarde. A desvantagem da catraca é que ela não é muito boa para tirar porca assim como a chave cachinha. Um outro parafuso que você vai encontrar bastante por aí é o Allen. Tem esse nome porque foi inventado por um cara que se chamava William Allen. Ele tem um buraco cestavado na cabeça no caso ele nem precisa ter cabeça essa é uma das vantagens dele esse parafuso aqui não tem cabeça tem um buraco cestavado por dentro e nele você encaixa uma chave Allen no caso essa chave aqui em L tem gente que fala chave L mas é chave Allen então é parecido com a chave cachimbo você coloca lá dentro do parafuso e aperta pode girar assim ou com uma alavanca um pouco menor assim vou colocar esse parafuso de volta aqui nessa serrona copa para você ver. O legal do Allen é que ele tem um encaixe muito bom entre o parafuso e a chave então todas as faces do buraco do parafuso encostam nas faces da chave o ideal é que você compre um joguinho de chave Allen que venha com várias chaves diferentes tem jogo de chave em milímetros e em polegadas nesse caso é legal também ter o de polegada porque tem muito equipamento importado dos Estados Unidos que usa polegada que vai usar parafuso e um recadinho importante eu sei que se você não tiver um jogo de chave Allen você vai tentar tirar isso aqui com uma chave de fenda um dos dois vai estragar ou parafuso ou a sua chave de fenda e por último um parafusinho que a gente encontra muito na hora de desmontar a HD aqui no Manual do Mundo mas que nos carros estão usando muito o eletrônico tem pra caramba agora também é o Torx com X no final o Torx ele é um buraco no formato de uma estrela de seis pontas parece um pouco com o Allen mas ele tem as pontinhas ele dá um encaixe muito bom com a chave olha só como o bichinho não escapa no Torx assim como no Allen compensa você ter um joguinho então eu tenho esse joguinho aqui com chavezinho L e também tem esse joguinho aqui que tem bits bem pequenininhos que encaixam na ponta desse cabo magnetizado para não soltar o bich chegou a hora de a gente mostrar como se cortam algumas coisas esse aqui é o arco de serra que lá em pedágio a gente chamava de cegueta é uma ferramenta super versátil porque ela corta qualquer coisa você consegue cortar com a mesma serrinha aqui desde madeira até aço dá para você cortar um baita de um prego usando isso aqui quer ver como corta mesmo? o editor vai voltar o vídeo aí e vai falar quantos segundos eu demorei para cortar um parafuso de aço de 7 milímetros ainda que dê alguns segundos você fala uma ferramenta elétrica pode ser mais rápida meu só o tempo de você ir até a ferramenta pegar a ferramenta fixar a ferramenta o arco de serra já ganhou outra vantagem dessa serra é que a lâmina é muito barata custa um pouquinho mais do que uma lata de refrigerante dá para você trocar a lâmina de boa é só soltar aqui a lâmina sai outra coisa que eu gosto muito do arco de serra é que é muito seguro é muito difícil você cortar um dedo fora com esse negócio porque no momento que você acertar o seu dedo como é uma ferramenta manual ele vai fazer algum estraguinho ali mas você já vai perceber na hora e vai parar eu nunca me machuquei com essa ferramenta olha que eu uso desde mais ou menos uns seis anos de idade o arco de serra dois erros comuns que as pessoas cometem na hora de usar essa ferramenta o primeiro é usar só o meio da serra então vai cortar o prego ali você só fica aqui assim em vez de usar ela inteira do começo ao fim afinal de contas você pagou pela lâmina inteira só fica usando o meio aí o meio se desgasta antes você tem que trocar a lâmina no caso você pode ver que é um erro que a gente comete um pouco aqui no manual do mundo porque o centro está mais desgastado do que as bordas outro erro comum é que apesar da lâmina ser flexível você pode entortar um pouquinho não é pra entortar muito então é relativamente fácil de quebrar a lâmina do arco de serra e existe um arco de serra a versão mini é esse aqui a vantagem dele é que ele consegue entrar em lugares que o arco não entra às vezes o arco atrapalha um pouco o movimento então por exemplo se eu quiser abrir um rasgo nesse cano só de um lado com o arco é impossível porque eu vou ter que ficar inclinando o arco até chegar num ponto que ele não consegue mais fazer esse corte com o mini arco como não tem nada prendendo aqui na ponta eu vou cortando e a serra começa a entrar no cano não tem problema se a serra entrar um pouco isso você jamais conseguiria com um arco enchendo a sua paciência esse exemplo aqui eu vi lá no canal do mundo da elétrica é bem bacana se você não conhece ainda dá uma passada lá vamos supor que essa madeira aqui é uma parede e esse aqui é um parafuso que está na parede você quer cortar o parafuso bem rente à parede se você for lá com o arco de serra não vai dar porque o cabo do arco encosta na parede e nunca você vai conseguir que a distância entre a serra e a parede seja próxima a zero com isso aqui como ela é bem flexível você consegue forçar um pouquinho e ela vai cortando bem rente à parede estiletes que são essas maravilhosas ferramentas de cortes precisos e afiadíssimos nós temos dois aqui no manual do mundo dois tipos diferentes vou começar pelo comum o estilete comum ele tem uma lâmina que você consegue trocar abrir aqui atrás do estilete a gente consegue tirar a lâmina e colocar uma lâmina nova eu sei que tem gente aí que usa a mesma lâmina do estilete para o resto da vida e mais essa lâmina é dividida em vários pedaços isso quer dizer que você pode ir quebrando os pedaços e usando partes novas da lâmina para você ter sempre uma pontinha muito pontuda e eu estou olhando para cá porque eu desencaixei um negócio que está difícil de achar de volta mas vamos lá vamos fazer de conta então que essa ponta ela já foi para o espaço e a gente precisa trocar você tira a parte de trás do estilete ela tem um rasguinho aqui esse rasguinho se encaixa exatamente num gomo da lâmina numa divisão da lâmina aí é bom você estar de óculos de proteção e quebra você tem uma ponta nova uma dica que eu sempre gosto de dar é o seguinte quando você vai comprar estilete tem vários tipos de trava que ele pode ter aqui normalmente existe uma trava que você desloca e ela vai travar a lâmina aquilo lá é muito fraco o ideal é que tenha essa rodinha com parafuso para travar a lâmina isso é muito robusto então você abre o estilete trava aqui e a lâmina não volta nem que a vaca tuça esse é o ideal vai custar uns reais mais caro mas compensa o segundo tipo de estilete que a gente tem aqui é o estilete trapezoidal ou o estilete de segurança ele é muito mais robusto que o outro estilete ele tem esse nome porque a lâmina tem um formato de trapézio então se a gente tirar a lâmina você vai ver que ela tem esse formato aqui pegando você consegue sentir que ela é muito mais grossa vai resistir mais só que todo o conjunto é um pouquinho mais caro uma outra desvantagem desses estiletes trapezoidais é que as pontas são bem curtinhas e muito duras então se você precisar cortar alguma coisa rente precisar de alguma flexibilidade você vai ter que usar o comum porque ele tem uma lâmina maior que entorta um pouquinho tesoura acho que todo mundo aprendeu a usar no jardim da infância mas poucas pessoas cuidam direito da tesoura primeira coisa sempre que você cortar alguma coisa que tenha cola tipo um pedaço de fita adesiva alguma embalagem vale a pena dar uma limpada depois na tesoura porque aquela cola gruda na lâmina e vai atrapalhar nos próximos cortes segunda coisa nunca corte metal com a tesoura tipo fio de cobre latinha de alumínio etc se você for fazer isso você já deve ter visto a gente fazer isso algumas vezes no manual do mundo você usa uma tesoura que você separou só para fazer essa besteira tipo essa tesoura aqui ela já está reservada para a gente cortar coisas que estragam a tesoura uma terceira coisa é que com o tempo a tesoura perde o fio ela deixa de ficar afiada mesmo que você só corte papel com a tesoura porque se você já assistiu o vídeo do manual do mundo em que a gente mostra como é feito papel você vai ver que existem algumas substâncias abrasivas no papel que vão estragar a tesoura isso não significa que você tenha que jogar sua tesoura fora dá para afiar a tesoura então a gente ainda não fez esse vídeo no manual do mundo mas se você der uma pesquisada aí no youtube vai ter como afiar uma tesoura então antes de jogar a bichinha fora pense duas vezes bora medir um pouco então o instrumento mais comum vai ser uma régua dessas de escola que aqui no manual do mundo a gente quase não usa a grande desvantagem dessa régua é que se você passar um estilete perto dela você corta a régua é por isso que a gente tem essa aqui que é uma régua de metal se você vai comprar você vai achar pelo nome de escala de metal essa tem 50 centímetros acho que é suficiente para a maioria das coisas uma das vantagens dela também além de ser impossível de cortar com estilete é que os números são muito bem gravados isso aqui não sai fácil não que nem na régua de plástico tem tamanhos muito maiores o maior que a gente tem aqui no manual é essa de um metro que é bem importante na hora de riscar madeira em quase todos os instrumentos de medição que a gente mostra aqui você vai perceber que existe uma escala em centímetros e uma escala em polegadas tem uns detalhezinhos sobre isso no geral os centímetros eles são divididos em 10 em 10 pedacinhos cada pedacinho é um milímetro quando chega no 5 existe uma linha um pouco maior então a gente está aqui 11 centímetros e 5 milímetros no começo dessa régua até o 10 a gente tem divisão de 0,5 milímetros então isso aqui é meio milímetro dá para ter uma precisão um pouco maior na parte das polegadas é muito mais complicado então a primeira polegada aqui até a terceira polegada é dividido em 1,32 avos de polegada então é 1 polegada dividido por 32 aqui a gente vai ter a divisão em 1,64 avos de polegada é 1 polegada dividida por 64 e no resto da régua a gente vai ter 16 avos de polegada 1 polegada dividida por 16 não é à toa que a maioria dos países usa o sistema métrico se você quiser saber um pouquinho mais sobre o polegada tem um vídeo bacana no vlog que a gente falou sobre isso outra ferramenta imprescindível é a trena trena é essa ferramenta em que a fita fica enrolada essa aqui tem uma fita de metal o ideal é que essa fita seja bem larga essa trena aqui tem fita de 19 milímetros isso é bom porque a fita não dobra você está vendo que eu já soltei aqui um metro e meio e a fita não dobrou ainda também é bom que a trena tenha pelo menos uns 5 metros de comprimento porque as trenas mais baratas tem 3 metros ou até menos e para você medir um cômodo dificilmente vai ter menos de 3 metros então você tem que ficar medindo em pedaços a trena tem alguns truques para usar mas a gente já gravou um vídeo sobre isso em que a Mari explica o link está aí se você quiser precisão você vai ter que usar esse bichinho aqui que se chama paquímetro o paquímetro esse aqui no caso mede até meio décimo de milímetro então você conseguiria medir por exemplo 0,05 milímetro aqui no manual a maior utilidade do paquímetro é medir parafusos e brocas então eu vou usar esse parafuso aqui por exemplo eu preciso saber qual é o diâmetro dele para saber qual broca eu uso com ele então colocando aqui eu sei que ele tem 3 milímetros e meio de diâmetro se eu quiser por exemplo furar uma madeira para que esse parafuso passe direto bem justinho eu preciso de uma broca de pelo menos 3 e meio ou 4 essa broca aqui por exemplo tem 4 a olho nunca ia saber disso não por acaso tem um vídeo completo no manual do mundo explicando como usar todas as funções do paquímetro eu não sei se tem mais espaço nos cards para indicar mas se não tiver vai estar na descrição do vídeo eu já ia me esquecendo de falar que existem paquímetros de plástico não tem aquela precisão do paquímetro de metal mas se você tiver sem grana leve esse aqui que é melhor que nada para você colocar as coisas retinhas exatamente de 180 graus em relação ao chão você vai precisar de um nível esse nível aqui mede 180 45 e 90 graus tem uma bolinha aqui no meio desse líquido esverdeado você coloca em cima de onde você quer medir a bolinha tem que ficar no meio das duas linhas você percebeu que a bolinha está mais perto da linha da esquerda isso quer dizer que esse balcão está levemente fora de nível isso aqui é muito importante também para você colocar quadro na parede se você não usar isso com certeza o quadro vai ficar torto mais uma coisa que ajuda a gente a não fazer coisas tortas é o esquadro esse aqui é um esquadro de carpinteiro para cortar madeira ele pode riscar a 90 graus ou a 45 dependendo do jeito que você encaixa na madeira então você encaixa aqui e pode medir e fazer o risco ou você encaixa aqui a 45 graus ó falei acho que uns 90% de tudo que você está vendo aqui dá para fazer muita coisa com essas ferramentas mas talvez não tenha falado o mais importante que são os equipamentos de proteção individual você vai inchar na internet por EPI que são óculos protetor de ouvido etc etc mais importante de todos sem dúvida é o óculos porque você tem uma parte muito frágil que são seus olhos se machucam com muita facilidade aqui no manual do mundo a gente usa um óculos de policarbonato ele tem uma proteçãozinha lateral aqui também é um dos mais baratos que existe mas serve para praticamente tudo e tem uma vantagem como ele é muito barato se ele riscar você troca com facilidade então não tem desculpa para não usar isso aqui se você usa óculos comuns você já pode achar que está protegido só que não porque pode entrar a farpa por baixo pelo lado por um monte de lugar porque os óculos comuns são muito pequenos então tem óculos de proteção de sobreposição eles são um pouco maiores que esse aqui você coloca na frente dos seus óculos e aí você vai conseguir ao mesmo tempo que corrigir seu problema de visão ficar protegido quando é que a gente usa o bendito do óculos de proteção em ferramentas elétricas tipo furadeira serra tico-tico esmeril etc 100% das vezes porque são ferramentas que soltam pedaços de material para tudo quanto é lado em ferramentas manuais você tem que usar quando você achar que pode voar algum pedaço mas como esse é um julgamento muito complicado de fazer porque pode existir várias situações em que você acha que não vai voar pedaço mas voa é melhor usar 100% das vezes vou dar um exemplo aqui alicate de corte o rachio de komiko da japonesa vou cortar um pedaço não tem perigo nenhum olha só você viu o pedacinho saiu voando para algum lugar que poderia ter sido meu olho para casos em que você tem que proteger o rosto inteiro porque se voar algum pedaço do seu rosto vai machucar o rosto tão violento que é o trabalho mexer com alguma coisa para você respingar ou algo assim você pode usar um protetor facial ou um face shield que é esse negócio aqui geralmente a gente usa no manual do mundo quando vai fazer experiência de química perigosa luvas são um assunto um pouco mais polêmico pelo seguinte as luvas ao mesmo tempo que elas protegem elas atrapalham um pouco e elas podem enroscar então você tem que pensar muito bem antes se você precisa mesmo usar luva naquela tarefa em geral não se usa luva com ferramentas rotativas furadeira serra circular serra mármore tudo isso pode enroscar a luva e puxar a sua mão para dentro da lâmina fora que vamos combinar que você está com uma serra na mão e você passa por cima da luva a luva não vai fazer muita diferença pode cortar a mão de qualquer jeito então tem que pensar muito bem se a luva vai enroscar ou não no momento de você usar fechou? a que a gente mais usa aqui essa de couro que chama luva de vaqueta é um couro liso bem molinho a vantagem desse tipo de luva é que você mantém o tato você mantém você continua segurando sentindo as coisas é uma luva muito gostosa de usar ela tem uma proteção mecânica muito boa então você pode segurar em sei lá coisa enferrujada em coisa meio cortante que ela protege ao mesmo tempo tem uma proteção térmica bem bacana você pode segurar em alguma coisa quente por um certo tempo que ela não vai queimar sua mão se você quiser alguma coisa mais poderosa do que a luva de vaqueta tem a luva de raspa de couro que é essa aqui é um couro mais grosso só que a desvantagem é que você perde completamente o tato ela é difícil de usar não fica esquisita aqui dentro não é a coisa mais confortável do mundo a gente usa pouco outro tipo de luva muito comum é essa aqui tricotada ela é super baratinha fácil de encontrar só que é bem mais frágil então serve para serviços leves tipo você vai carregar madeira alguma coisa assim carregar móveis ou você vai usar uma ferramenta por muito tempo tipo ficar martelando muito tempo o cabo do martelo vai machucar um pouco sua mão você pode usar essa luva para proteger essa amarelona aqui é a luva de látex que você encontra onde vende produtos de limpeza no supermercado e ela serve para mexer mais ou menos com essas coisas mesmo em produtos químicos leves que não são muito perigosos se você só quer não sujar a mão dá para você usar essa luva de látex bem fininha aqui parece luva cirúrgica a luva cirúrgica tem um tratamento um pouco mais cuidadoso porque ela não pode ter nenhum tipo de micro-organismo nem nada essa aqui encontra para comprar naquele supermercado de atacado dá para comprar uma caixa é bem barata se você for mexer com produto químico que você não sabe direito que luva usar tem que dar uma pesquisada para ver que material suporta aquele tipo de coisa que você está mexendo tem essa luva que é a luva nitrílica ela é relativamente resistente e se você for mexer com coisas muito barulhentas no geral as ferramentas elétricas todas exigem isso você tem que usar um protetor auricular esse de concha aqui também é conhecido como abafador de ruído esse é o que a gente usa mais no manual do mundo porque ele é super prático é fácil de colocar fácil de tirar tampa super bem existem também os intra auriculares que são os que você coloca dentro do ouvido os mais comuns são esses daqui de espuma é uma espuminha que você aperta ela molda conforme você vai apertando você coloca dentro da orelha solta ela vai inchar dentro do canal auditivo tem também esses de silicone que parece um cogumelinho você pendura no pescoço e coloca lá dentro do ouvido eu não gosto desses dois porque eles são fáceis de perder são difíceis de colocar se você estiver usando luvas e também se você não limpar o ouvido direito na hora que você tirar isso aqui você vai ter uma surpresa meio desagradável fora que em geral esses protetores de espuminha são descartáveis para usar com capacete é bom mas em casa provavelmente você não vai usar com capacete se você for lixar alguma coisa por muito tempo pintar envernizar vale usar um respirador são essas máscaras que você coloca na frente do rosto assim você vai ver que a classificação delas é por PFF1 PFF2 PFF3 claro que o PFF1 é o que protege menos o PFF3 é o que protege mais se você for usar só para lixar alguma coisa só para poeira de madeira mesmo o PFF1 esse aqui é um deles é suficiente se você for pintar for usar um solvente muito forte o ideal é fazer isso no ambiente aberto e usar um respirador para solventes orgânicos ele é um pouquinho mais caro que esse aqui a gente está chegando no final eu sei que você vai sentir falta da furadeira simplesmente porque ela é uma das ferramentas mais importantes de todas então é por isso mesmo que a gente gravou um vídeo a parte explicando como é que funciona cada função dessa parafusadeira furadeira a bateria e também comparando com uma furadeira com uma furadeira elétrica óbvio que as duas são elétricas é que uma tem fio vai na tomada e a outra não inclusive mostrando as brocas qual a diferença entre cada broca se compensa comprar essa aqui se compensa comprar essa aqui qual é que é a diferença você vai entender tudo nessa aula especial que ainda faz parte da nossa primeira aula do curso Maker fechou? não esquece de deixar o seu joinha aí embaixo vai